Olá, amigos, sou Conrado Paulino da Rosa e venho com muito prazer e felicidade apresentar a sétima edição do meu livro Direito de Família Contemporâneo. Essa edição conta com um capítulo analisando a questão do Covid no direito de família, questões de convivência, obrigação alimentar, mas também conta com um inédito capítulo sobre aspectos processuais do direito de família. Então, essa edição está muito especial, sempre com um olhar prático e dinâmico, de uma forma leve e agradável, porque o direito de família requer um olhar mais sensível, técnico, mas humanizado das questões familiares. Espero que vocês gostem e que a gente possa trocar muito em conjunto.